Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero elas, só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente turnê O preto começa, 30 segundos, direito de ataque Quem quer batalha boa, joga a mão pra cima Casiado, vocês estão sendo o melhor do mundo, velho Que vibe tem sério, tio Vocês são o varão, vai carai Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver General vem Uou, 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 uou Uou, uou, uou Sua rima é paia, por isso aqui cê vai ser mapeia Você sabe que não adianta nada, você vem com essa fase maleia Você tá ligado no som Homem-Aranha, mas agora cê entrou na teia Vocês estão sendo o melhor do mundo, hoje eu bato no pior da aldeia Olha só como que eu vou fazendo né mano, sabe que agora eu sigo quebrando Você tá ligado, se você não arruma nada na parada, você sabe que eu vou seguir improvisando E quando o bicho bate, eu bato na sua cara, porque eu faço arte Enquanto o preto aqui é liso, não é linda, mas hoje eu tô pico e o parte Como que a gente vai, mano, só que não é esse som Como eu te vejo no mic, fazendo simplesmente um simples som E aí rapaz, pô, pô E aí rapaz, pô Vem 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 Bato o cigare no trap E aí Bato o cigare no trap E aí Bato o cigare no trap Bato o cigare no trap E aí Bato o cigare no trap E aí Bato o cigare no trap E aí E aí E aí E aí E aí Na verdade ele não é o Peter Parker, é o Peter Parkinson Quando me vem cê treme E aí E aí E aí Corre Ele acha que vai ganhar Por isso que agora ele treme É uma aranha Aqui ele apanha Acho que vai ganhar Cê chapou Mary Jane E aí Tio Vai morrendo na minha mão Sabe você é um cuzão Quando vem rima no beat aqui sem limite cê causa mó confusão Ele fala que é pior da aldeia Mas hoje o seu pescoço eu torço É muito fácil você julgar minha correria sem olhar meu esforço Por isso mano cê sabe que agora a minha rima que eu faço aqui é eterna Me trate como um paralímpico porque eu fiz o dobro da sua correria com metade das pernas Palmas 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 rapaziada Palmas pra esse mouse aí Foi sincero Pô Aí Por quem começou rapaziada Quero muito barulho e respeito pras rimas de preto Pô Pô Fé Apolo Pô E aí rapaziada Apolo 1 a 0 Terminou começa Aí Segura aqui Ha Levanta a mão geral Esse bicho é brabo Sem maldade Puxa um grito aí Tá bom vou puxar essa porra então Caralho Chega aí Chega aí E quem não levanta a mão eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E pode levantar a mão não adianta esconder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E tem um 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 Eu jamais, cê não vai ganhar, cê não é capaz, desculpa te avisar, cê rima com ódio e eu capaz Ganhou do black, mas perdi aqui, cê é um leque-loque, cê vandaliza minha cultura, cê é black block Aê, já era, cê é fã do Michael Custer, com as rimas de aluguel, acho que é black blockbuster Aê, cê vai morrendo, não adianta que quando cê pega no mic não tá desenvolvendo É que hoje cê homem-aranha sobe pela parede, porque sua cara é mais feia do que a do duende verde Aê, no 3 cês vão falar honra, cê viu esse ataque do Apollo? no 3! no 3! um! 2! 3! 3! 1! veio a быть wave ae é pantalha da leste ta ligado aí ae preto é ozeno homem aranha cê não ganha não se esqueça preto é ozeno meto ogen cha un mary jane de ponta cê não pega não agrega cê é fraco por isso eu te mato é melhor fazer uns cacos falou de mary jane Cê parece o meu joelho, aqui é Blue de Mel e seu sol pergolhando no espelho Tá entendendo como é que faz, rapaz? Por isso agora eu vou acabar com sua paz Falei de espelho, cê parece o meu joelho, cê tá tipo Jonga, danavadora no espelho E aê, bati no black e fui sagaz, já bati no black, no branco é mais fácil demais Aê, não vai ser diferente, cê tá ligado parça, cê pagou de doente Falou de Parkinson, na verdade no treme É que cê falou que eu sou de lugar nenhum, eu sou da zona let, daquele que cê toma sempre o pau pro WM Eita, ouro, pau pro WM? E aí, tem que ser mais forte se quiser terceiro, tem que ser geral, lá do A, lá do E, Zendão, geral, terceiro Tira e pô para MCs, MCs aceita o terceiro? Não é isso, cachorro A polo começa A polo começa Bichão já vai segurar o B.O., falou que cê só apanha pro WM, parça E aí, DJ Tice, vai soltar aquela batida Vai matar, será? Mata ou não mata? Vai matar ou não vai matar? Vai matar, vai matar, vai matar E aquele vai matar, ele vai matar Mata esse cara no trap Vem! Mata esse cara no trap Vem! Mata esse cara no trap Vem! Vem! Mata esse cara no trap Vem! 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 E dos outros isso tá te deixando para trás Na leste eu apanho WM Mas garanto que o preto jamais Isso cê não vai fazer meu mano Sabe que agora esse é o tropeço Veja a mina de ponta cabeça Prepara que hoje eu te viro do avesso Você me vira no avesso Tá ligado você é um MC Lário Só vai tá lá na ponta da tabela Se ela tiver logo ao contrário Olha só o tom que eu vou te quebrando Sabe seu freestyle aqui é hilário Preto vai manjando, né daltônico é cor primária Enquanto cê ainda tá no primário Oh, eu tô no primário mano Sabe que aqui cê tá na parede Lembra que o papo é herói Esse aqui é o Goiás Só o Caio é o Lanterna Verde Jão, tá morrendo aqui na minha mão Tá ligado mano que você é um cuzão Eu não tô nem aí Se eu votar no Z4 Só os carinho vai ser pra subir e mostrar a evolução Eu não sou o Lanterna Verde Só o Zóio que é verde Cê tá ligado, cê se fode Preto aqui não tá na parede Cê que tá no paredão Pois não é meu Big Brother Oh, como que agora eu vou te quebrando Mano, você tá ligado Eu queria rima que espera Oh, eu nem sou a graça e massa fera Mas o QMZ é o preto que é massa fera Ele é minha massa fera Copiando a rima dos outros Esse cara é freguês Quer falar de BBB Ele tá no paredão Esse aqui passa um dia Assistindo férias com o ex Aê, tá morrendo pra mim Sabe que agora é o ganho Antes fosse Na verdade é de férias com o êxtase Vai achar que o Gaios de Vim tá doce Olha as ideias desse retardado Esse moleque aqui não é ousado Eu não assisto de férias com o ex Ele que assiste largados e pelados Cê não arruma a roupa na matruta Você tá ligado que eu faço gol? Olha as ideias desse cara Depois da meia-noite ele muda Sempre pro Multishow As ideias desse cara Chega com essas rimas Que é pederatia Aí não dá Eu vou mostrando que eu vou chegando na rima Mandando só a rima que é ideologia Na verdade esse cara é um cuzão Ele não demonstra a involução Largados e pelados em Santos Até a mamona assassina e você não Até a mamona assassina e você não Tá ligado mano que você é um cuzão Você ganhou mano agora Cê tá ligado né parceiro Que eu faço sempre a construção Quer falar de mamona assassina Pique o preto O preto é delta guerra em Ares Você não é mamona assassina Cê pode estar no avião Pois hoje eu te mando com os Ares Parabéns aí aos dois MCs mano Nível altíssimo Parabéns aí Por ordem de rima Barulho para as rimas de Apolo Preto Mais uma vez Vamos pra mão velho Vamos lá Mãos pro Apolo Mãos pro Apolo Pra quem gostou das rimas de Apolo Mãos pra preto Tu agradece hein Vamos tentar Abaixa aí Vamos pro Apolo Mãos pro Apolo Vamos lá Noventa e quatro a setenta e nove É nóis Bravo Bravo Rapaziada Apolo Próxima fase Muito barulho pro preto aí Pô Aí Lembrando Rapaziada Que é uma praia da aldeia Tá vendendo Os cordãozinhos Quem quiser Quiser comprar Levanta a mão Tá aqui em carro Cadê ela Levanta a mão aí Tá aqui em carro Tá ali rapaziada Ali 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 Tem adesivo Parece normal esse cabelo grande Tem adesivo também Tem camiseta Chega com nós família Vem fazer parte da nossa família Colabora com o nosso movimento Sempre Quem é agora mano Sembifinal Tchau